Aí irmão Jefferson, como você pediu tá aqui ó, o mingau aqui ó, o famoso mingau tapioca Você ficou curioso pra ver? Aqui tem o tapioca e também tem o... aí ó Aí bom, e foi feito agora né irmão, fresquinho? Feito de manhã, todo dia de manhã né? Tá certo Um bolo de milho, requeijão, tudo É que nem eu falo pro pessoal O pessoal fica viajando, por que que eu dou as dicas? O pessoal chega no restaurante, aí fica aquela pergunta que dá com vergonha Desculpa perguntar, é de hoje? É fresquinho? E aí o pessoal fica perguntando, o pessoal compra um bolo Quando vai ver o bolo a ver, aí fica com vergonha, eu jogo fora Eu mesmo não reclamo, jogo fora Agora aqui, tudo isso aqui é feito todo dia né irmão? Ó, o pão caseiro O pão a gente faz ontem à noite e traz hoje de manhã Faz de noite e coloca de manhã Aí eu, um migal desse, quanto que é irmão? Três reais Aí ó Três reais Aí vem, aí o colega tá aí, a gente chega, pede um Um bolo, vai pagar no restaurante quatro reais De bolo seco E as coisas são velhas Por isso que eu indico pra vocês, quando passar por aqui vem Dá pra, essas barraquinhas Quando vê caminhão parado assim ó É porque a coisa é boa e o preço é bom Mas não irmão, o Carminha hoje não tá aqui Mas o pessoal tá aqui Tá aí irmão Jefferson, como você pediu pra mim Você pediu pra divulgar também o pão Eu falei também muito desse pão aqui ó É o pão caseiro que eles ficaram curiosos pra ver o pão Olha aí ó Pão caseiro Esse pão é uma delícia E o migal também viu Passar por aqui irmão, para aqui pra conferir Tá bom? Araci BR116 Na Bahia Pra quem vai pra Feira de Santana Primeira barraca viu Pra quem vai pra Feira de Santana E quem vem de Feira de Santana é a última barraca Tá bom? Essa aqui ó Essa barraca aqui Tá bom? Pode parar cedo Que hora que já começa aqui irmão? 4h30 Aí ó 4h30 da manhã Ainda tá escuro né? Vai até as 10h da noite 10h da noite Pode parar Valeu Tudo bom E é mais o caminhão parando ali ó Os caminhão para aqui direto Não para não É o dia todo Manhã toda Dá uma paradinha Finalzinho da tarde Começa de novo Muito bom Muito bom Vale a pena conferir E aqui É a entrada da cidade ó A entrada da cidade Araci Cidade mãe do dia Cidade muito bonita É isso aí 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 Obrigado.